Olá pessoal, eu sou Spartan e Dark e muito bem-vindos a mais um jogo de FIFA e este jogo importantíssimo, porquê? Estão a ver aqui, precisamos de um pontinho para subir da divisão ok, estamos na última, mas havíamos de chegar lá primeiro, havíamos temos é que tentar aqui ganhar este pontinho, temos ali 12 pontos não sei se é para ser sagrado campeão ou não, se calhar é mas pronto, precisamos pelo menos mais um ponto para subir para a nona e temos ali 2-2-2, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas é assim para ficar tudo bonitinho, 2-2-2 muito bem, precisamos de um ponto, um pontinho, é só um empate para conseguir aqui alguma coisa os jogadores terminarão se eles jogarem esta partida oh Rico, que és tu? Onde é que estás Rico? Vamos, vamos avançar Rico vamos terminar, não faz mal, não dá para jogar agora, não dá não dá, pronto, é o que é preciso, é o que é preciso é que tu chacos da coia para lá com isso podia ser assim um coxo, um coxo Alan do Texas Alan do Texas, es coxo desbloqueou o catálogo de futebol clover e este gajo tem equipamento do Real Madrid, o caraças oh, estou mesmo a ver, estou mesmo a ver que isto vai ser G, mostra lá tua equipa ora, tantos oitentas, meu Deus, tantos oitentas, eu assim, eu não consigo o meu pontinho, pá é intrusamente 100% de clisificação 88, oh caraças mais uma tareia, é o que é, vamos, mais uma tareia eu vou ficar já aqui, ah, ah, queridos ah, ah, ali eu vou tocar a bola ah, ah, segundo posto, colo três manadas também olha, 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 falta, falta e ele se bate a penalti ah, meu Deus é o penalti, não é? é, não? foi, claro, o penalti, claro mas eu não sei ver o penalti, como é que eu faço isto, agora? mudar cobrador, ajustar posição inicial, é o R não, 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 deixa de estar, deixa de estar aí mover a mira chute é o B toma muito bem as o mínimo eu dei que me fiz estava aí eats 책 tem o Filii no pb é a 1,0 e penalti é sim, é eu plenso está Oh, Di David. Muito bem. Está aí, isso. Goal! Muito bem, muito bem. Muito bem, concentração máxima. O que é isto? Está para aí a fazer fintas? Nem sei fazer fintas se me gostaram. Canto! Ah, malandro! Dele Alli. Aqui é o Sterling. O Woodster vai para ele e ele está passando. Defender para ele primeiro. André Pirlo. Daniel de Darwin. Já foi, já foi, já foi, já foi. Segundo posto, segundo posto, segundo posto. Quase, quase. Quase nada, ainda estava longe com uma poça. Ganha, ganha. Boa. André Pirlo. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha que lindo. Ah! Ah! Sortudo. Estão lidando com uma boa defesa. Estão lidando com uma boa defesa. Estão lidando com uma boa defesa. Isso é importante. Não, não largam, galera. Não largam, galera. Não largam, galera. Colou! Oh, 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 baby. Toma! Muito bem. Muito bem. Espetáculo. Precisamos um pró a jogar isto. Mais chato do que era. Toma! Diz o quê? Só assim, não. Quase chegas ali, passas, faz o que queres. Muita força! Ah! Nossa! Vem, vem, vem! 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 Uma palada! Faz alguma coisa, pá! Não deixe o gajo agora! Oh! Oh! Caracas! Fora! 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 Mete fora! Não largam o gajo, não largam o gajo! O árbitro deu, seguiu a bola, boa! Ah! Já tinha! Já tinha! Então deixaste o gajo jogar o molho, pá! Fogo, pá! Fica aí! Fica aí! Fica aí em cima dele, hein? Em cima dele! O dia da Vieira, as um queridos a tirar-se a bola para o cu de Judas! Anda lá! Ui! 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 Não gosto! Não gosto disto! Oh! Estão estúpido, pá! Enganeia-me agora! Ui! Ui! O que é que se passa aqui a internet? Ah! Já está! Já foi! Já está bom! Já está bom! Boa! Boa! Muito bem! Quase! Quase que era o outro lance lindo! Pá! Pouca força, pá! Essa bola é minha, vá! Essa bola é minha! E eu que eu comprei, portanto não destigues! Toma! Oh! Caraças! Dá-me a bola! Opa! Lá vai o Sterling! O Sterling é rápido! E o Raspe! Corta a bola! Boa! Ah! Não fiz nada! Não foi nada! Senhor árbitro, pá! Deve estar comprado, de certeza! Vira lá! Vira lá! Aqui à frente dele! Hein? Hein? Vira lá! Corta! Opa! Está sozinho! Olha! O Batuteiro! Já estava-me a agarrar, senhor árbitro! Isso já não vês, né? Isso! Leva o gancho para o outro lado! Pô! Oh! Oh! Que tanga tão grande! Que tanga tão grande! Que tanga tão grande! Onde é que ele estava fora de jogo? Oh! Malandro! Oh! Malandro! Foco! Que, que, nada perdido! Nada perdido! 3-1! Ainda temos muito tempo! Não é de bobar nenhum! Quantos golos! Vamos! Vamos! Vamos aqui! Vá! Que estúpido! O que é que ias fazer, Pilo? O que é que ias fazer? O que é que ias fazer? O que é que ias fazer? Agora, Alberto Moreno! Alberto Moreno! Its Mano! Há levado o bolo para seu amigo e deu-o de volta de volta! Tarei de encontrar uma voca de dentro, e ele indo-a de volta de volta! Boa! Grande, rico. Muito bem, rico. Muito bem, tiveste lindo. Lindo, rapaz. Isso. Ah, peguei. Bota-me dois. Passa, passa a bola aí. Passa. Não, eu já sei que vais passar lá para cima. Eu vou ir com este. Opa, como é que eu ponho? Ok. Então. Corre, corre. Ok. Tenho que me concentrar. Isso dá-lhe um abraço. É um lugar para entrar na cruz. Um abraço de cruz esta vez, acho que. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Ele nem sabe. Nem tu, nem ele, nem nada. Oh, carasco. Vai, vai, vai. Boa, boa. Ai, propaguezestei-me. Vamos lá. Ok, 3-1, 3-1. Temos de conseguir, ah? Meus jogadores estão todos queimados já. Vamos lá, vamos lá. Querias, não? É sempre. Aquela fintinha da caguinha. Ah, querias manar. Agora vais levar aqui com a técnica da aranha. Vamos montar aqui o cerco. Oi, oi, oi. Ah, pois é. Nem sabes onde é que ela vem. E eu. Oh, querias. Vai. Ah, por pouco. O que ele fez em Butland? Oh, Buckland. Ah, estás numa terra de cu. Ok. Onde é que está? Onde é que está a cruzinha? Vamos por aqui. Estar aí, vagarinho. Vem a pirro. Toma. Vigarinho. Eita. Estou com mirada. Vem, pá. Aquela está uma cagada deles. Não é nada. O jogo é Espartini. Qual o patience? Vá, 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 vá. Corre, 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 corre. Que esse gajo é rápido. É nosso, é nosso. O quê? Eu não fiz nada. Já me estão a roubar. Oito aí à frente. Isto dá para andar os gajos, não? Como é que eu salto? Assim? Como é que eu ando? É que assortudo. Pá, sério. O que não se faz? O que estás a fazer o meu guarda-rede, pá? O que é isso? Hã? Hã? São maricas, pá. Opa, fogo. Tínhamos tudo para ganhar isto. Tínhamos tudo para ganhar isto. Falta. Agonomarques. Agonomarques. Tens o mesmo comprado, pá. Tens o mesmo comprado. Daniel Didabi. Ele tem o balão lá na zona defensiva, e ouvindo o jogo bem. Tremendo entendimento para esses jogadores. O que é Alex? Ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui. Daniel Didabi. 入ab, vamos lá. Ah, caracito. Vamos lá. Então, estamos dois-thirds dos pontos através dos 90 minutos. Tenho de boa hora. Opa. Preto, corres com essa farta. Pá, mico-mic. Oh, musa. Está sossegado. Está-lhe uma trancada, pá. Boa, boa, boa! Oi, oi, oi! Dizemos o gol! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Boa, boa! Boa, boa! Ah, boy! Ah, era excelente. Ele é ali nada. Vais tentar correr, não é? Só o que tu sabes fazer. Olha para isto. Que sorte. O que foi? Só dei um toquezinho. Um toquezinho de nada. Como é que eu faço isto? Chamar o segundo jogador. Mandar o time para o ataque. Vai tudo para a frente. Suba, suba, suba. Isso. Vai tudo para a frente e depois das-me esse pontapé da caga. Ah, que era lindo. Muito bom. Muito bem. Muito bem. É o jeito que a gente tem visto como um jogo. E os passos certamente confirmam isso. Acho que se eu tivesse tido a ideia, provavelmente iria. Há cerca de 50 a 50 em termos de... Passos de 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 passos. Vamos todos lá para a frente. Vá, subam, subam. Ai, agora com força. Boa, boa. Estou tentando mudar o... O que é que foi? O que é que podes estar-te? Ah, fazes tu. Oh, eu estúpido podia ter ido ver se eu era preciso trocar. Estamos a 74 minutos. Falta muito poucochinho. Quer dizer, ainda falta como mal queira, achas, pá. Só precisamos de um pontinho para subir a divisão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, ó. Acho que é 14 segundos. 13 e 2. Ah, quase que era o gol. Ok. O quarto era excelente. Que já conseguíssemos o quarto golo aqui era ouro, pá. Pirlo. Toma! Toma! Vai buscar! Vai buscar! Vai buscar! Vai ali! Muito bem, Yas. Vamos lá. Se este lugar da redes armada esperto. Ui, ui. Ok, ok. Não tem nada de nervos aqui. Não tem nada de nada. Não tem nada de nada. Não tem nada de nada. Boa, boa. Muito bem. Muito bem. Ah, bolas, pá. Bolas e bolinhos. Ah, bom corte, bom corte, bom corte. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se precisamos... Dez minutos, mais os descontos. Ai, 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 ai. Está enganando o botão. A sério, sozinho, pá. Não quer saber. Não quer saber. Não quer saber. Ah, isso, mete-se-o, mete-se-o, mete-se-o. Vá, ai. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ah, que estúpido. Boa. Hahaha. Está nervoso. Mete fora. Mete fora. Ok. E quanto é que temos? 84. 84. Ok. Ai. 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 Quanto é que está? 4-2. Ui. 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 Arranca isso. Hahaha. Muito bem. Muito bom. Anda. O que é que vais fazer? O que vais fazer? Mete a bola fora, vá. Onde é que tu chuta, pá? Estás à espera do quê? Já deste força, não? Não? Hein? Hein? Boa. Bora, 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 bora. Bora. Ih, os meus jogadores já estão todos esfanados. Posso fazer os vídeos de vocês agora? Não, não posso. Opa. Ui. 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 Ai, esta coisa está me a fazer confusão nos olhos. Sai daí. Boa. Muito bem. Ok. Com calma. Com calma. Com calma. Ai, que tanga. Ah, estava a ver. Estava a ver, ó senhoras. Opa. Estúpido. Ok. Também dá. Ai, é quase. Ele desmarca como eu queria, pá. Boa, boa. Mitchell, Mitchell. Vamos voltar para o jogador aqui. Não posso-lhe por isso. Muito bem. Ok. Oh, oh, oh. Bem, parece que subimos de divisão. Muito bem. Ok. Só precisávamos de um ponto. Conseguimos três. Nem sei como é que matei este penalti. Está bem. Muito bem. Ora, vamos aqui às estatísticas. Ok. Foi mais dinheirinho. Está bem. Pode ser. Ok. Estatísticas. Ah, tivemos muito melhor do que ele. Desculpa lá. Olha aí. Não foi então muito melhor, mas foi melhor. 4 a 2. 4 a 2. Pá. O que é que serão os 12 pontos? Não sei o que é que... Ah, é o título. Ok. Então, se conseguimos mais um pontinho, conseguimos o título. Não sei do que, mas é um título. Portanto, pessoal, vou ficar por aqui. Conseguimos o pontinho. Subimos de divisão. Agora, vamos tentar possivelmente obter aqui mais um ponto. A ver se somos campeões ou não. Pode ser que sim. Pode ser que corra bem o próximo jogo. E é isso. Espero que estejam a gostar. Se estiverem, continuem a darem os vossos likes nos vídeos. Subscrevam ao canal para não perder os próximos vídeos do FIFA. E dos outros jogos. E é isso. Enquanto a vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.